Essa questão de low carb, eu não acho que o low carb, ele concorda comigo, não é a única estratégia, não é a melhor estratégia para todo ser humano em toda atividade no mundo. Low carb, basicamente, o pessoal deve conhecer já é uma dieta baixa em carboidratos, né pessoal? Basicamente isso significa, eu defendo a ideia de alimentação forte, que é como se fosse um guarda-chuva, vem por cima de tudo. Você pode fazer, digamos, uma alimentação forte low carb, pode fazer cetogênica, pode fazer paleo, pode fazer mais alta em carboidratos se você quiser, porque a base dessa filosofia alimentar, basicamente, é você basear a sua alimentação nos alimentos mais nutritivos, naturais e menos processados que a gente tem disponível hoje, que constantemente são alimentos de origem animal. E você entende o que nutre o corpo humano e você complementa com o que você quer depois. Mas é basicamente basear a sua alimentação em alimentos de verdade e você dando uma atenção especial alimentos que têm poder nutritivo considerável. Então você ingere alimentos que estão te nutrindo só, não só colocando energia no seu corpo. E você pode fazer isso de forma baixa de carboidratos, como eu falei, média, alta, dependendo se você é um esportista, um atleta, uma pessoa sedentária, etc. Então é um guarda-chuva que vem acima disso tudo, né? Por isso que eu não acho que low carb é a melhor estratégia para todo mundo, que não é. Eu mesmo tenho um consumo mais generoso de carboidratos, por causa da minha atividade, etc. Então, só para deixar um pouco mais claro, basicamente essa é a filosofia da alimentação forte, que é claro, eu faço todo o esforço possível para que seja 100% embasada na melhor ciência nutricional que tem disponível hoje. Então não é achismo, é realmente a fisiologia humana, o conhecimento que tem aplicado na prática em hábitos do dia a dia. É, você falou de comida de verdade. Isso aí acho que é um conceito legal até da gente falar, que as pessoas, elas às vezes têm dificuldade de entender. E acho que comida de verdade, assim, no meu ponto de vista, é aquilo que, de preferência, tem poucos ingredientes, né? Um ingrediente, e seja um negócio, ou um negócio, um bicho que foi morto ali, você pegou para comer, ou um ingrediente que você tirou da terra. Então é diferente você pegar, por exemplo, uma comida que você nem sabe o que tem dentro, e uma comida de... O que é a definição? O que você poderia falar, assim? Eu sei o que é, mas é uma definição mais correta, assim. O que seria? Eu acho interessante, até que a gente tenha que fazer essa pergunta. Você não acha? É verdade. É verdade. Quão desconectados nós estamos do mundo natural, né? Nossos avós não precisariam, né, fazer essa pergunta. Não, exato. Você perguntar, ô vó, o que é comida de verdade? Eu falo, é comida ou é? Eu ia falar assim, é comida, ok? Eu não conheço outra que não seja de verdade. Mas, basicamente, eu divido os alimentos que a gente tem disponíveis hoje em duas categorias. Um deles é alimento de verdade, eu já vou explicar, e o segundo que eu chamo de substâncias comestíveis, tá? Que são, digamos, alimentos, entre aspas, criados, que a gente consegue consumir, tá? Sem problemas de curto prazo. Por exemplo, refinados, processados, né? Esses artificiais, esses pré-prontos, as coisas criadas pela indústria. Eu chamo de substâncias comestíveis. O que você não encontra na natureza, é uma substância que foi feita para seres humanos, a gente consegue consumir, e o nosso problema, a gente vai ver a toxicidade disso no longo prazo. Agora, alimentos de verdade, são alimentos que estão na terra, que todo mundo reconhece como alimento, que tem que um ingrediente, basicamente um ingrediente. Então, carne é carne, né? Você vê, por exemplo, o queijo, ó, o queijo tem cultura e tem leite, são dois ingredientes. Então, não é simplesmente um, mas nozes, né? Frutas, verduras, legumes, tubérculos, frutos do mar, peixes, né? Carnes de todos os tipos, aves de todos os tipos. Esses são os alimentos que suportaram a evolução da nossa espécie ao longo de milhões de anos, porque a gente não tinha indústria antes, né? E claro, você pode preservar esses alimentos como salame, como presunto. São maneiras criativas que as populações antigas acharam para se preservar um alimento tão valioso como a carne, ou como o queijo, por exemplo, um leite, por mais um maior período de tempo, né? De tão valioso que eles eram. Então, basicamente, essas duas coisas. Que é a base da alimentação forte. É você se reconectar ao significado de alimentos de verdade, né? Alimentos não processados ou minimamente processados. Bom dia. Bom dia. Se inscreva no canal.